Você vai conhecer agora a história da Thay. Ela tem a voz que lembra muito a da sertaneja Marília Mendonça. A Thay quer ser uma cantora famosa. Ela trabalha duro na carvoaria da família para realizar esse sonho. E nós preparamos uma surpresa e tanto para ela. Chego a apaixonar e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo, só me dá prejuízo Separar Ensacar E vender carvão Um trabalho incomum para uma jovem de 23 anos. E agora você vai embora Mais inusitado ainda considerando a voz dessa mulher. Thay Beatriz é daquelas cantoras natas. Nunca estudou música. A música é a trilha sonora da minha vida inteira. Não tem de onde fugir. A música é quem eu sou, de dentro para fora. Não tem de onde tirar. Se soubesse o que eu estou sentindo Aliás, esse vozeirão potente lembra bastante a Marília Mendonça. Lembra, não? Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente para outra hora E quando se der conta já passou Eu ia nesse canal o que tinha aqui E aí eu cantei E a turma falava Nossa, é parecido Eu falei Vocês acham? Eu não acho É um tibre forte Mas não é parecido tanto, né? A Thay mora com o padrasto, Genilson, e a mãe, Cristiane Aos fins de semana, a jovem e o padrasto vão para a beira da estrada vender carvão O principal sustento da família Hoje ele tem aí uma criantela boa, né? Mas a gente é só para subsistência mesmo E ela trabalha junto A Cris perdeu o movimento na perna esquerda durante um assédio Que virou tentativo de homicídio há quase 10 anos Thay tinha 14 e teve que se virar Nessa fase da idade, você quer brincar Você ia curtir com seus amigos E aí eu me vi numa responsabilidade Eu falei, meu Deus Agora eu vou ter que lavar roupa Vou ter que cozinhar Vou ter que correr atrás de minhas coisas Realmente eu fiquei muito madura antes do tempo, né? Trabalhou como balconista Faxineira Faxineira E aí eu vou ter que ir no Brasil em festas da cidade Uma mudança Então o Paulo vai fazer uma transformação completa para você, Thay Bora para cima Vamos lá Uau, meu Deus, que isso Qualquer brechinha que aparece é uma oportunidade para Thay soltar a voz É que eu me amou bem, mas quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você Laona Prado Você escolheu essa música por quê? Porque ela é maravilhosa Ela é incrível Levamos a Thay aos bastidores de um show sertanejo em São Paulo Você sabe quem vai cantar aqui hoje? Não Laona Prado Antes, no camarim, ela conhece o cantor baiano Kart Love Que faz um convite irrecusável Hoje você vai cantar comigo a música Beija Não Você vai representar a Laona Prado hoje, topa? Topo A Thay merece uma noite diferente e inesquecível E vai ter Olá Meu Deus Tudo bem, Thay? Você é mais linda do que eu sou Não tenha dúvida que toda a carreira tem a chamada carpida que a gente fala E ela é sempre honrada e só fazer trabalhar direitinho Deus sempre está colocando a mão, as coisas acontecem E quem disse que a visita não ia terminar com uma palhinha entre as duas? Ele falou pra te falar Que se você não está fazendo amor, a gente está Com a chancela de Laona Prado, Thay sobe ao palco e canta bonito, na frente de 6.500 pessoas Que seja só o começo de uma caminhada longa e cheia de sucesso para Thay Beatriz Seu amor, esse amor de canta bonito, na frente de 6.500 pessoas Que seja só o começo de uma caminhada longa e cheia de sucesso para Thay Beatriz